Fala galera, tem curiosidade? Tô aqui mais um vídeo pro canal e hoje, menossada, vou trazer um vídeo sobre o CSGO Mobile, ou The Orange Mission. Menossada, o bagulho é o seguinte, mano, eles publicaram um bagulho no Facebook falando sobre a próxima beta do jogo, tá ligado? E eu vim aqui trazer essa informação pra vocês, beleza? E também, para completar, eu fiz um vídeo há um tempo aí, reagindo a alguns highlights do game, tá ligado? E pra gente matar aquela saudade, eu vou reagir também a outros highlights, tá ligado? Só pra gente matar a saudade, relembrar, agora que nossos ânimos estão calmos, tá ligado? Não tá naquela euforia, meu Deus, CSGO Mobile, opa. A gente dá uma analisada um pouco melhor no jogo, beleza, menossada? Então, menossada, é o seguinte, se você já chegou no vídeo e não deu like ainda, mano, dá o like, vai ajudar muito o PS7GOD. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva, vê os outros vídeos, tem certeza que você vai adorar, beleza? E se por acaso você já me conhece, já é inscrito no canal e não me seguiu ainda no Instagram, mano, não perde tempo, me segue lá. Se quiser trocar uma ideia comigo, se quiser acompanhar um pouco mais da minha vida pelos stories, pelo feed, fique à vontade, beleza, menossada? Então, depois da intro, a gente vai ver o que acontecerá no CSGO Mobile, beleza? Bora. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para o VH e para o Zilong do Insta, tamo junto, pai. Ó, menossada, o bagulho é o seguinte, velho, tô aqui na publicação deles do Facebook, tá ligado? Primeiramente, eu queria mostrar esse wallpaper aqui, muito maneirinho, tá ligado? Derritch Mission, One Shot, 20... 2021. Só uma de pepe aí para a menossada aí do chat, papé reto. 2021, One Kill. One Shot, One Kill. Significa que a AK-47 com um tiro na cabeça ela mata, tá ligado? É por isso que eles escreveram isso. E curiosamente, tem uma M4 desenhada aqui, ainda tem mira na M4. A mais conhecida como Red Dot. Mentira, essa aqui não é Red Dot não, mas é a única que eu sei o nome, tá ligado? Ainda tem a mulherzinha aqui, ó, fazendo toda a sua gracinha, ó. Parecendo que tá dando Bunny Rope. Será que terá Bunny Rope no game? Parece, hein, mulher. Bunando aqui, ó, pra frente dando tiro. O tiro tá indo reto, mano, mas sabe que no CS, bunando, o tiro vai tudo torto. Então, calma, isso aqui não tem nada a ver. Tem um bonequinho aqui caindo, tá ligado? De costa. Arame farpado. No fundo tem algum mapa aqui. Ah, inferno. No fundo tem inferno, hein? Ah, a P7 God já tá na visão aqui já, hein? No fundo tem inferno aqui, tá ligado? Opa, que merda. Deixa eu ver mais um detalhe. Luzes. Preto. Cinza. Parede. O que você faz? E aí, rapaziada? É só um negocinho aqui. Não sei se tem algum significado. Não sei se tem algum easter egg. Ó, o Mission, o O, tá em vermelho. E o 2021 também tá em vermelho. Sabe o que significa? Se você souber, comenta aí, que eu não sei não, velho. Enfim, merdazada, chega de enrolação. Vou mostrar agora aqui o que tá escrito. Ah, P7 God, você precisa de... Que traduzam para você? Não preciso, mano. Mas pra ficar um pouco mais interessante pra vocês assistirem, hein? Tá ligado? Vou deixar traduzido já. Mas não é porque eu preciso não, né, merdazada? Respeita a minha história, né? CNA de um anime aí. Bora. Aqui no The Origin Mission, agradecemos a participação de todos no beta teste anterior. E temos o prazer de anunciar que com base nos maravilhosos feedbacks recebidos... De nada, de nada. Eu fui um desses caras aí, né? A equipe de desenvolvimento se esforçou para otimizar a versão anterior e está preparando o próximo beta teste. Manos, então... Eu acho que não vai demorar tanto, tá ligado? Isso foi dia 30 de junho. A gente tá no dia 2 de julho, né? Corretamente. Dois dias atrás, tá ligado? Manos... Será que esse mês ainda virá a segunda beta... Não, a terceira, no caso, né? Do The Origin Mission? Tomara. Isso é para garantir que as próximas versões proporcionem a melhor experiência de jogo para os jogadores. E eles podem desfrutar do jogo ao máximo. Os progressos e atualizações de notícias da equipe de desenvolvimento serão publicados regularmente aqui. Então, segue a página deles aí, ó. Ainda vou dar outra dica para vocês, tá ligado? Só segura aí. Por isso, por favor, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para últimas informações e notícias. Além disso, se quiser fazer o pré-registro para o Orange Mission, por favor, sinta-se à vontade ao visitar o nosso site oficial para mais detalhes. Ó, para fazer o pré-registro, entra nesse site aqui, ó, TheOrangeMission.com. Não, TheOrangeMission não. OrangeMission.com. Tem o Twitter, o YouTube e o Discord deles. Beleza, molezada? Quem quiser entrar aí, fique à vontade. Só entrar lá no Facebook deles lá e pegar a publicação, beleza? Então, rapaziada, antes de eu reagir aqui aos highlights, eu tenho uma dica muito da hora para vocês. Então, rapidinho. Se liga aí. Ó, meu anzado, rapidinho aqui, ó. Pega a visão. Tem o servidor do TheOrangeMission Brasil, meu anzado. Eu já falei em outros vídeos, não sei se vocês já conhecem, tá ligado? Mas é o seguinte, mano. Isso aqui tem as informações sobre o jogo, tá ligado? Qualquer notícia que tiver, será mandado aqui, ó, no Tom Notícias, tá ligado? Então, ó, por exemplo, essa notícia aqui, eu peguei aqui, ó. Tá ligado? Eles marcaram todo mundo aqui, se sempre tiver notícia, você vai receber até a notificação no seu celular, tá ligado? Então, mano. Entrem no servidor, vai ser o primeiro link que tá aqui nos comentários, tá ligado? E tem várias outras coisas que vocês podem fazer, tá ligado? Tem cabo de bate-papo, cabo de x1, não sei o quê. Quando tiver a próxima beta, aqui é o lugar ideal para vocês encontrar outras pessoas para vocês jogarem, tá ligado? E tem uma coisa, rapaziada, que eu achei muito interessante do server. Pega a visão. Tem esses mapinhas aqui, a foto do mapa, o nome, tudo certinho, tá ligado? Bonitinho, o bagulho bem trabalhado, tá ligado? Por exemplo, o Gold Rush é inferno, tá ligado? Eu nem sabia qual era o nome da inferno do bagulho. Sunset Village. Mirage. Eu também nem sabia qual era o nome, tá ligado? E aqui embaixo também tem esse mapa aqui, ó. Stadium, que é um bagulho de futebol. Eu nem vi esse mapa aqui na beta, tá ligado? E existe, tá ligado? Eu nem sabia, mirageada. Então é isso, manos. Não perca o seu tempo e entre logo no servidor do The Origin Mission Brasil, já é. Bora pro vídeo. Ó, mirageada, o bagulho é o seguinte. Vou reagir agora aqui ao highlight do Durone. Eu reagi a ele na última vez, tá ligado? Achei ele interessante. Então vou reagir a ele de novo aqui. Porque na última vez eu achei da hora, tá ligado? Vamos ver se ele manteve o nível. Durone é o nome da emoção. King of the Pistol? Não sei. Vamos também tentar analisar um pouco a gameplay do jogo, tá ligado? Porque naquela época, porra, mano. É uma mistura de decepção com o standoff e com a animação, tá ligado? Aí eu acabei dando a exagerada, tá ligado? Menos, mano. Porque tipo assim, mano. Agora olhando assim, calmo, pá. O jogo não tá muito da hora mesmo não, tá ligado? Vi algumas pessoas falando e pá. E tipo assim, viado. A movimentação, em questão de velocidade, eu acho que tá boa, tá ligado? Tá bem rápido, pá. Mas sei lá, tá um pouco durona, assim, pá. Sei lá, a movimentação é um pouco esquisita, tá ligado, meninas? Mas o jogo é apenas uma beta da beta, tá ligado? Então tem muita coisa pra melhorar ainda. A movimentação em terceira pessoa também é bem ridícula. Tipo, você vendo o outro boneco andando é feio demais. E o lag não tem nem o que falar, né? Servidor da Tailândia, né, mano? Caraca, que doideira. Mas é uma emoção diferente. Você tá jogando numa mirage da vida, tá ligado? Tá vendo? Como é que o moleque em terceira pessoa é ridícula a movimentação, velho? Bizarro até, velho. Menta kill é um ace, né? Menta kill é um ace, né? Menta kill é um ace, né? Menta kill é um ace. Menta kill é um ace. Menta kill é um ace. E deixa o vídeo bem esquisito, tá ligado? Que o cara tá dando HS em todo mundo aí, não tá pegando, né? É um pouco estranho ver, mas... De resto, tá tudo suave, tá ligado? Agora vamos para outra aqui. Esse carinha aqui, ó. D.H. Eu não vi da última vez, tá ligado? Não conheço. Vou deixar o likezinho aqui. Vamos assistir, né? Hum... Agora que o vídeo tem copyright. Então vocês não vão ouvir a música, só eu, já é? Mas é isso. Enfim... Música... Mandeirinho, Mandeirinho. Efeitozinho na tela, maneiro, pá. A música é boa, só que tem copyright, né? Ó, abrindo o Pixel, estrafando. Agora dá pra ver um pouco melhor a movimentação, que o melhor se movimenta na moral, tá ligado? Caralho, é o Durone, velho. Pior que eu vi, é o mesmo cara, é o Durone, velho. Será que esse canal, ele pegou o highlight do Durone e largou? Caralho, agora eu fiquei curioso, velho. Fiquei putudurioso. Caraca, o menor pegou o highlight do Durone, menor. Então esquece, mano. É o Durone aí, tá ligado? Marazada, o bagulho é o seguinte, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ligado? Deu pra gente relembrar um pouco mais da gameplay. Na primeira gameplay, eu achei um pouco a movimentação meio estranha, mas na segunda eu achei um pouco melhor, então sei lá, mano. Vamos esperar a próxima beta, tá ligado, mano? E eu acho que não vai demorar muito, mano. Eu espero que venha esse mês, mas não sei se virar, tá ligado? Imagina. Atualizamento, depois de sete meses no stand-off, mais beta do The Origin Mission. Aí o mundo para, mano. Mas é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais tarde tem vídeo, se par ou não. Mas é isso, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu, falou e fui. Moleque, acelera, tenera, partiu. Vamos pro Ilha Bela, curtir o litoral. Não é que tinha o que chama no grau. Pra meio, umas quatro meninas. Pra ir, na casa com piscina. Foi tão radical. Que até esquerda seguia, andava mal. Que até esquerda seguia, andava mal.